Vamos agora ao nosso primeiro espaço cultural, nosso momento cultural de hoje com o Tenente Heleno Dias dos Santos, ele que faz esse show musical, é muito importante aí pra todos os nossos goianos, né? E ele já tá sendo importado aí pra outros lugares, tá sendo... Já cantou, já cantou e vai cantar lá na Sébio de novo dia 11 do mês que vem Então, tem feito aí, tem cantado e encantado aí o pessoal aí por onde passa E ele vai cantar hoje nada mais, nada menos do que o último adeus, não é isso, meu amigo Tenente Heleno? Bom dia! Bom dia! Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, eu quero agradecer a oportunidade, o seu exibidão E quero agradecer a Associação do Sul Tenente, a gente que me dá apoio total, inclusive o Departamento do Conselho Fiscal Eles estão muito legais comigo É isso, que bom E a gente tá trabalhando aqui todos os sábados, a sexta-feira, graças a Deus, a cidade, né? Muitos anos de carreira, né? E qual é o ritmo de música que o senhor gosta de cantar mesmo? Eu sou seresteiro, né? Seresteiro, né? Eu gosto de música romântica, eu canto toda, né? Sertaneja romântica e seresta mesmo, tem a Mardura, né? Os Gonçalves e outros, né? Bebedeiro Grande e outros Lembrando você que o Costa, né? O Costinha, lá da Associação Subtendente Sargento, o restaurante lá Ele sempre, no show do HDS, tá lá com o bar aberto pra você que gosta de tomar uma cerveja, tomar um refrigerante Almoçar, né? Ali todos os dias o restaurante aberto ali pra você Você que é sócio, você que é policial militar, passar por ali e ser atendido muito bem Costa, parabéns, muito obrigado A comida do seu restaurante é deliciosa Tá? Tem dia que eu falo pra mulher, ó Vamos lá no Costinha, porque hoje não precisa fazer comida não Então parabéns, Costa, um abraço Então, Último Adeus Troca pra nós, HDS Este é o último adeus que te vejo Somente vim dizer-te adeus e partir Nem sequer vou te pedir um beijo Sei que serias inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não precisa mais lugar pra mim Perde a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando do seu coração eu morri Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não precisa mais virar-me o rosto Não precisa mais virar-me o rosto Não precisa mais lugar pra mim Então eu morri Bacana, 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 bacana Parabéns, viu? Qual que é o telefone de contato aí pra show, HDS? É 9102-2191 Repetindo, 9102-2191 A gente fazer... É, João Paulo? Isso Lembra lá no passado, né? Essa moça de triu parada dura, né? É, né? De raiz mesmo, né? Ele cantou a verdadeira raiz sertaneja Que bacana! Tá certo! Tchau!